E aí galera, tudo beleza? Vamos trocar uma ideia sobre Rambo de novo, sim, porque a gente recentemente lançou um vídeo sobre o Stallone que ele disse que vai deixar Rambo ir. Só que sabemos que Rambo é uma grande franquia e querendo ou não, associado a uma série de fatores de Hollywood, dentre eles a preguiça e a falta de criatividade, nós sabemos muito bem que dá pra fazer dinheiro com Rambo ainda. Dá pra fazer dinheiro com um monte de franquia, um monte. Mesmo que você entregue coisa ruim, você vai conseguir fazer dinheiro. Essa matéria pra mim deixa muito claro que mesmo com o Stallone não fazendo Rambo, se vierem a fazer outros Rambos que o que parece aqui vai acontecer, pra mim é puro caça-níquel. Porque não existe a menor possibilidade de dar certo um Rambo sem o Stallone. A gente já trocou uma ideia sobre um prequel do Rambo. Rambo jovem. Ah, ok, pode até funcionar. Mas pra mim, qualquer coisa de Rambo que não tenha Stallone é caça-níquel. Seria muito interessante um Rambo na Guerra do Vietnã conhecendo o Coronel Troutman e fazendo o treinamento que fez com que ele seja o Rambo. Seria muito legal. Só que infelizmente tem alguns atores que não dá pra você, por exemplo, não dá pra você fazer um outro poderoso chefão. Não dá, meu. Não dá porque ele foi feito na maestria. Ele foi feito, é o máximo do cinema é quando você não consegue substituir ninguém daquele filme. Porque você só se identifica com aqueles atores. E o Stallone é um cara muito caricato. E isso eu tô falando na melhor dos adjetivos. Não dá pra você ver um outro, não dá pra você colocar eu de farda e colocar Rambo. Não dá, meu. Você já associa o rosto do Stallone, os maneirismos do Stallone e tudo. É muito complicado, é muito complicado. Por mais que seja, novamente, por mais que seja interessante o Rambo indo pro exército, tendo ali os seus amigos e ficado com aquela marca da guerra, sendo, treinando pra ser o Rambo. Até o Coronel Troutman recebendo ele, né. Por exemplo, uma ótima cena pra fechar o teaser seria, eu sou o Coronel Troutman, você vai ficar com os meus cuidados. Pô, isso seria brilhante. Só que... Ou então, eu sou o Coronel Troutman, como você se chama? John. É isso aí. Only John Rambo. Seria incrível, seria incrível. Mas você não tem o Stallone, que é muito, mas muito marcado. É igual o Rock, eu imagino. Igual o Rock, igual o Poderoso Chefão, igual o Scarface, igual o De Volta para o Futuro, igual todos os clássicos. É, o Senhor dos Anéis. Todos os clássicos que eu acho que vão demorar. Ah, esses já, Tubarão, já vão demorar mais ainda pra serem feitos, porque é praticamente impossível. Eu não queria pegar teu projeto na mão de um remake, um reboot desses filmes aí. Porque é muito, é muita... É muita pressão. Um embalos do Sábado à Noite, não dá pra você simplesmente recriar copiando. Então, seria interessante um prequel do Rambo. Seria. Mas, se fosse com o Stallone. Bom, galera, vamos repercutir essa matéria. Primeiro, se inscreve no canal, dá um CCC, seja um membro da linhagem. E também vá na loja da linhagem. Todas as camisas que usamos estão disponíveis lá. Tá precisando de dinheiro? Você, tá precisando de dinheiro? Tava reclamando ontem, pô, tô precisando de dinheiro. Tom Dimas, que é parceiro aqui do canal, ele desenvolveu várias estratégias pra você ganhar dinheiro na internet. Vai no primeiro comentário fixado, tem o WhatsApp dele, chama ele, troca uma ideia com ele sem compromisso. E se você realmente estiver precisando, você segue os métodos do Tom Dimas. E o nosso patrocinador oficial, o professor Jonas Bressan, tem o melhor curso de inglês da internet. Se você tá procurando o curso, você já encontrou, que é o método B-Way. A gente vai dar um grande desconto, 200 reais de desconto, e o curso vai ficar por 12 vezes de R$39,70. Você precisa aprender inglês. Já estamos ali no meio do final do ano, tem muita gente passando na sua frente. Link na descrição. Vamos lá, galera. Recentemente, Stallone declarou que estava na hora de deixar Rambo partir. Segundo o ator, que eternizou o personagem, o ciclo dele terminou dentro dos filmes. Será? Segundo os produtores da Lionsgate, a esperança de um sexto filme da franquia ainda está bem viva. Isso se forem cumpridas algumas condições, como deixaram claro em entrevista ao Coming Sun. Abre aspas. Há várias franquias diferentes em que estamos envolvidos e pensando no futuro. Com Rambo, novamente, é apenas uma questão de se envolver uma demanda do público. Desse jeito, poderíamos mergulhar nisso. É por isso que os mercenários estão acontecendo novamente. Às vezes, Kevin e eu dizemos, bem, não sei se haverá outro. Aí vem a demanda. E as pessoas estão perguntando, perguntando e perguntando. Os compradores estão perguntando. E foi esse caso aqui. É algo que levamos muito a sério. Você sabe? Para que fizéssemos certo. E sim, entregar algo que as pessoas queriam. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Ele citou aqui o Mercenários. O que aconteceu com esse Mercenários 4? Podre. Muito ruim. Podre, cara. Não havia a menor necessidade. Se, sério mesmo, se eu soubesse, se eu soubesse que o Stallone, ele sairia do filme aos 15 minutos e voltaria nos 5 minutos finais, eu não assistiria, mesmo sendo o meu trabalho, só de protesto e de raiva. Porque eu passei raiva com o que aconteceu ali. Rambo não precisa mais. Não precisa mais de Rambo. O prequel, eu até... Cara, eu até relevo o prequel, sabe? Você pegar um moleque jovem, tal. Dá até para aceitar um. E se fosse o deepfake do Stallone jovem? Ah, o deepfake. A inteligência artificial hoje está sinistra. Você teria que pegar um cara forte, né? Um cara bem forte, com um biotipo parecido com o do Stallone, e colocasse o... É que assim, é muito... Não precisa ser bem forte, porque no Rambo... É, ele está entrando lá. No Rambo 1. Porque assim, galera, o Rambo é o personagem que apresentou a transformação física do Stallone. Ah, o Rock também. Não, é. O Rock apresentou mais. Que aparece mais sem camisa. É, o Rock pegou ele inchado no Rambo e ele já está trincadaço, seco. É. Mesmo no cutting, mesmo pele colada. O Rambo, quando ele aparece no primeiro, ele está magrinho, né? Então você podia pegar um cara magrinho, um militar mesmo, magrinho, trincado no shape, cabeleira. Tem que ter a cabeleira. A cabeleira que vai jogar a gente, vai apresentar a gente. Mas é como o André falou, tem alguns personagens... Por exemplo, o super-herói é diferente, porque o super-herói vem primeiro do que o... A HQ veio primeiro do que o live action. Exato. Então por isso que a gente já teve vários Supermans, vários Batmans. A gente só teve um Homem de Ferro. Imagina só a dor de cabeça que a Marvel vai ter para o próximo Homem de Ferro. Porque o Homem de Ferro do Robert Downey Jr., ele participou de uma grande saga. Foram 10 anos sendo o mesmo personagem. 10 anos. Mas nós teremos outro Homem de Ferro. Mesmo você gostando ou não, nós teremos. Agora, John Wick, Rambo, são personagens que nasceram do ator. Do ator. O Rambo é um livro? Sim, mas não tinha um desenho do Rambo. A figura. A figura é o ator. O desenho que teve ali na década de 90 do Rambo, que tinha aquela cena linda, que tocava... Aí aparecia ele amarrando a faixa, colocando a faca, com aquela dublagem incrível. Aquele desenho que passava na Globo era lindo. Era Rambo em busca da liberdade, ou os defensores da liberdade, alguma coisa assim. O Rambo, ele é o Stallone. O Rock, ele é o Stallone. Não existe a possibilidade de daqui 100 anos você fazer. Vamos fazer um reboot de Rock com outro ator. Não existe isso. Agora, com super-heróis você consegue fazer. Com 007, você consegue fazer. Você consegue fazer. Agora, o Rambo, o prequel, eu acho que até passaria, mas é só. É só. E mesmo assim, eu não sei se despertaria tanto interesse do público em ver um filme assim. A não ser que você faça um Rambo na Guerra do Vietnã, nos moldes do resgate do soldado Ryan. É, mas aí é muito grande, né? É? Tipo, um filme de guerra grandioso. Filme de guerra mesmo, tipo, nada de novo no front. Mesmo agora elevado, bem produzido. Aí, beleza. Mas eu acho muito difícil. Pra mim, qualquer coisa que cite agora Rambo, nesse formato aqui, as pessoas estão pedindo. Quem tá pedindo outro Rambo? É, deve ser o produtor executivo. O produtor executivo deve estar pedindo o Rambo. Eu só entraria na negociação se fosse com o Deepfake. Porque aí... Bom, filme inteiro no Deepfake. Eu inteiro, porque aí você teria a polêmica que venderia o filme do Deepfake e com o Stallone, a autorização do Stallone. Mas é muito difícil. Eles estão fazendo isso porque, novamente, eu acho que todos os estúdios estão se reunindo em ver e estudando quais os títulos que eles têm e quais eles conseguiriam ganhar dinheiro. Que é normal de qualquer empresa, tá? É. Você tem a sua lista de produto, você faz o que você quiser. Se você tem a intenção de lucrar, é justo você falar. Não, eu tenho isso aqui, eu quero um prequel disso aqui, eu quero uma sequência desse, quero o spin-off daquele. Só que Rambo, ele é diferente. Ele é um personagem que já tá estabelecido e já tá no imaginário de todo mundo. Daria, como a gente falou no começo, daria pra você fazer um prequel? Daria, mas o problema é não ter o Stallone. O Stallone é o Rambo, a cara dele é o Rambo. Você não imagina outra pessoa sendo chamada de Rambo. O Rambo, ele é um adjetivo igual o Pelé, que tem o Pelé do tênis de mesa, o Pelé do futebol americano. Quando alguém faz alguma coisa incrível, falam que é o Rambo. O Rambo da polícia, o Rambo da rota, o Rambo da história da guerra. Tem isso. Ele criou esse estigma, então é muito difícil você fazer qualquer coisa do Rambo sem o Stallone. Não é preciosismo nem nada, existem atores que marcaram o personagem de um jeito que não tem como você substituir. Não tem a possibilidade, eu já citei aqui outros filmes. A gente pode citar até o atual, não dá pra você fazer um John Wick sem o Ken Reeves. Não, não dá. Você tem que fazer o John Wick jovem, não dá, pô. É o Ken Reeves. Então assim, eu se eu fosse dono do estúdio, eu gostaria de ter o Stallone do meu lado nessa produção. Pelo menos isso. Porque se você tem o Stallone como produtor executivo, como produtor, você tem a figura pra dar entrevista, pra fazer o marketing do filme. Pelo menos você tem isso. Entendeu? O que vai chamar o fã, o Stallone, pra falar. O filme é feito pra você, que é fã do Rambo. Pelo menos isso. Aí já, pelo menos eu faria isso. Igual se eu fizesse o Anéis Alacrate, eu chamaria o Peter Jackson. Peter Jackson, preciso de você comigo pra fazer isso. Alguns toques aqui do Tolkien, que você foi o que se aproximou mais do imaginário do Tolkien. É preciso de você aqui, pelo menos também, pra dar algumas dicas e falar. Olha, o Anéis do Poder aqui, que o Alba tá fazendo, ele teve muita preocupação. Ele veio falar comigo, eu dei uns toques pra ele, eu expliquei. E eu garanto, eu a garanto. Aí talvez melhoraria. Caso contrário, se for só pra ganhar uma grana, aí você vai mexer num personagem que é sagrado pra muita gente. O flop, ele é muito... é maior a porcentagem do flop. Então, mexer nesses personagens clássicos é muito complicado. Você tem que ter muita certeza. O que eu quebrei a cara foi com o Creed. O primeiro Creed, eu achei, quando sai a notícia, eu sempre falo. Foi um dos meus maiores arrependimentos. O Half Ledger como Coringa e o Rock do Creed. O Creed, porque depois disso eu só falei depois do filme. Depois desses dois. Porque o que aconteceu ali no Creed, entendeu-se perfeitamente o universo do Rock. E você fez uma sequência respeitando tudo do passado. Aí você tem... mas é difícil acontecer isso, tá? É muito difícil. O próprio Halloween começou bem assim, mudando o gênero. O Halloween, ele começou muito bem, respeitando ali, tudo certo. Acabou no lixo que foi aquele... Nossa! Aquela coisa horrorosa, né? Igual o Creed. Achou que já tava grandinho, quis sair sozinho de casa. Precisava do pai ainda. Que não tinha... não teve o Rock no Creed 3. Por isso que o Creed 3, ele também foi muito ruim. Porque esqueceu... é... porque o Creed existe. Então é... é muito complicado. É... é... é um vespeiro incrível. Mas imaginar o Rambo jovem sendo... fazendo... sendo alistado e tal, é interessante. Mas não temos o Silvester. É um Rambo sem Rambo, né? É isso aí. Bom, pessoal, coloca aí nos comentários o que vocês acham. Vocês iriam no cinema assistir Rambo? A Origem, ali no Vietnã? No Franzino, né? Menino novo. Conhecendo o Troutman. Hein? Coloca aí nos comentários. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triple C, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí